Quando ela canta o blues, todos os tons de azuis dançam pela boate Deixam de existir gangsters, bandidos viram hamsters, esse é o poder da arte Ela ao contrário de todos, quer virar o jogo, ela é todo o contraste O blues assim de fantasia, da noite adentrar pelo dia, faz o tempo tão máster A champanhe da sede, nem o mar de inteiro verde, o blues é a contraparte Quem não tinha saída, agora mudou de vida, o blues é o resgate Ela é a vida no blues, o blues é o tempo nela Uma é a visão da luz, o outro é a janela O outro é a janela O outro é oеко competitivo O outro é o seu tema